Nós sempre fomos os sinceros um com o outro. Eu não quero que isso se quebre. Eu quero ser sincero com você. Eu estou apaixonado pela Sol. Eu tenho que dizer isso pra você. Repete. Eu não ouvi direito, eu não... Eu não posso estar ouvindo direito. Você disse, apaixonado, você usou essa palavra. Eu escutei direito. Eu não pensei que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. É uma coisa que me pegou absolutamente surpresa. Você está rompendo comigo, é isso? Você está jogando no lixo tudo que nós vivemos juntos? Tudo que nós sonhamos construir juntos? Não, eu não estou jogando nada no lixo. Eu jamais jogaria no lixo nada do que nós vivemos juntos, May. Pelo contrário, você pode ter certeza que eu vou guardar com o maior carinho. Chega! Chega! Não me venha com essas frases prontas. Me põe disso! Você não respeitou meus sentimentos? Respeite ao menos a minha inteligência! Estou falando de coração, May. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Desde o primeiro dia eu sabia. Eu sabia que isso ia terminar assim. Tem coisas que a gente já sabe, mas não realiza. As peças estão todas ali. A gente se recusa a juntar. Se recusa a enxergar o desenho completo. Eu não quis enxergar o que estava na minha frente. Eu quis estar diante dos meus olhos. Como que facilidade você me deixa aí, Andy? Não diga isso. Você não sabe como foi difícil. Como eu fiquei angustiado esse tempo todo. Como... A dificuldade que eu tive de assumir pra mim mesmo que eu estava me envolvendo... Só quem teve dificuldades aqui fui eu. Dificuldade em entender as mensagens. Dificuldade em entender os sinais que você estava me mandando. Você foi deixando essa garota ocupar os espaços que eram meus. Você não se importou nem um minuto com os meus sentimentos. Você está sendo injusta. Você fala como se eu estivesse enganando você. Como se eu estivesse iludindo você. E não foi assim. Não, não foi assim. Tanto não foi assim que eu estou aqui. Porque não foi assim. Porque não é assim. Eu estou sendo honesto com você. Só eu que investi nessa relação. Só eu. Não é de hoje que você vem me negando, Andy. Essa garota foi só um pretexto. Você nunca quis um vínculo de verdade entre nós. Não quis. A gente ia se casar. Nós só não nos casamos. Nós íamos nos casar. Íamos. Você arranjou um jeito de sair fora disso. Essa história de vender casamento. Isso foi mais uma desculpa que você arranjou pra fugir de um vínculo mais sólido entre nós. Você não pode acreditar no que está dizendo, May. Os argumentos que você arranjou pra impedir que eu bancasse o seu projeto. Pra impedir que eu não lhe emprestasse o dinheiro que você precisava. Não, não, desculpas, May. Eram fatos. Você sempre esteve fugindo, Andy. Sempre. Eu vi. Eu vi. Como é que vem agora ficar falando dessa baboseira de amor desse pop furado? Mas por que é que eu estaria esse tempo todo com você se fosse do jeito que você está falando? Por quê? Escrúpulos. Porque você teve escrúpulos. Porque eu rompi o noivado com Parkinson pra ficar com você. Eu mudei a minha vida toda pra ficar com você. E porque não estava acontecendo nada na sua vida. Aí viesse aí legal, desembarca na sua casa, dentro daquela maldita caixa, aí sim. Aí você arrumou a saída de emergência que você precisava pra sair fora. Quando foi que isso começou, Andy? Quando foi? Me diz. Quando? Não começou. Eu nem sei se vai começar. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu não vou permitir que isso acabe assim. Eu não vou admitir que isso acabe assim. Eu tenho muito afeto com você pra permitir que você me trate como se fosse um inimigo. Você tem orgulho demais pra admitir que ficou mal na foto e ficou. E não sou eu que vou ajudar a retocar a sua imagem de bonzinho, de correto. Eu estou sendo correto com você, May. Eu tive a humildade de vir até aqui e estar te dizendo a verdade. Sabe, Andy? Você não podia ficar comigo mesmo. Sabe por quê? Porque as suas frustrações não permitem. É insuportável pra você conviver com uma mulher que é mais bem sucedida em todos os seus sentidos que você. Você... Você é um fraco, Andy. Você é um fraco, Andy. Você precisa de uma mulher mais frágil pra se sentir ainda maior. Porra! É isso que você pensa. É isso que eu vejo. Você não podia sentir nada por mim mesmo. Seu ressentimento não deixa. Vai. Vai embora. Vai. Vai. Eu também não ia conseguir conviver com um homem que quer cobrar de mim o que acha que o mundo lhe deve. Você está me ofendendo. Você não gosta de ouvir a verdade, Honey? Eu estou dizendo a verdade, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu acho. Se é assim que você me vê, eu acho que a gente não tem mais nada pra conversar. Não é? Não. Não. Não tem. Quando tudo estava indo bem. E eu sei só por que você não podia vir para mim. Se não foi seu truque, mas você sempre acreditou em mim. Um dia que chegou agora, se desmaria que chegou a o caminho. It is a Paris room And I wanna go home Let me go home